Bem vindos de volta a Vão Jogar Final Fantasy XII. Nesse vídeo eu vou fazer duas coisas em nosso fórum High Waste que estão relacionadas. Primeiro vem aqui no Templo do Veito Sul. Uma coisa que eu esqueci de fazer. Devia ter feito isso em off. Era... Tirado. Deixa eu ver. Voltou ao normal isso aqui. Pensei que eu precisava... Precisaria... É... Ah... Ok. Então... Vamos apagar isso aqui. Apagar esse tiro aqui. Eu fiz isso aqui para uma... É... Para um Rare Game. Eu não sei se... Eu já mostrei esse Rare Game. Talvez dando tempo eu mostre nesse vídeo. Talvez tenha mostrado no começo desse vídeo. Enfim. Apague... Desligue todos os templos, por assim dizer. E vá... É... Só no Vento Sul. Agora saia por aqui, né? Sim. Por aqui. Agora... Deixa eu... Colocar só... Um... Um... Um personagem. Acho que a... Penelo tem uma... Boa vitalidade. Aí eu vá rapidamente... Para... Esse... Chocobo. Dê uma Guizel Green para ele. Beleza. Agora... Precisamos ir para onde está esse... Ponto de... Exclamação. E... De lá... Pegar um caminho para uma área... Até então inacessível. Poderia ter feito isso... Antes... Só tendo... Acesso a Phone Coast. Mas é que... É... Acabei... Errando um pouco o planejamento. Eu devia ter deixado isso para antes. Mas... Aí... Comecei a fazer várias coisas opcionais... Antes de ir para a Phone Coast. E... Quando eu cheguei lá... Não... Não vou parar de novo a história... Só para... Fazer isso, né? Então... Deixei para agora. Quando eu resolvi... É... Parar de novo a história. Depois de avançar... Até que bastante, né? De Phone Coast até... Laboratório Dracula... Foi... Várias... Coisas... Ok... Agora... Aqui voltamos... Para... Mosmófora... High West... Para... 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 Para uma área... Que também... Era... Inacessível... Antes... E você... Ativa... Este... Tempo... Aqui... Do... Vento... Oeste... Há bem... Oeste... Tem... Esse... Roshedo... Cadê? Pronto... Derrubar essas rochas... Maravilha! Era isso! Agora... Isso aqui era só para eu voltar para o... Save Point... Mas... Teremos... Um Rare Game aqui... E seguindo este caminho temos um Asper, primeiro eu faço o Rare Game, depois o Asper, aí depois eu salvo e vou para o Asper. Ok, temos vários inimigos voadores, já estou pronto para isso e eu subo em dois personagens, formo a Hall em outro e vamos lá. O Rare Game ainda não dá para ver, talvez esteja aqui, mas eu não consigo ver. Acho que aqui não entendo mais direito. Pronto, aí vejamos. Sem o Rare Game. Às vezes dá esse problema. Então, deixa eu tirar todo mundo. Vamos voltar para o Vale. Vem aqui. Ele tem 40% de chance de aparecer. É um trophy Rare Game, por sinal. Vamos tentar de novo. Vamos lá. Não seja tímido. Apareça. O bom é que agora não vai ter o... Eu acho que não vai ter o Butry. Não. Mas pode ter o Rare Game. Só precisa voltar uma área para ele aparecer. Não apareceu. Droga. Ok. Aqui está ele. Delgado. Vamos fazer a mesma coisa que eu vinha fazendo sempre. Quase, porque esse cara não é vulnerável a nenhum status adverso. Então, apenas... Usar... Dispel. Vamos... Roubá-lo. E vamos lá. Ai. Vamos lá. Não! Ele tem alguma coisa interessante para roubar! Não! Não! Eu não quero arruinar isso. Pronto, eu tô com o Kuraga é só por causa de esquecer pro chefe, mas eu acho que eu vou ter que mudar pra Kurage Esse cara aqui, esse cara é forte, ele tem um problema, ele não é vulnerável a nenhum status Quer dizer, vulnerável a óleo, mas considerando que ele absorve fogo, isso não é uma vantagem muito grande não Preciso roubar ele Ou seja, não dá pra amansá-lo com status adversos, esse que é o problema Epa, peraí, vivendo um aborto então, vamos matar esse cara aqui primeiro Mata essa lútrea O outro tá vindo também, pronto, bom, morreu Black Coal Isso aqui é um elmo né, e um belo elmo, nada mal Melhor coisa eu equipe isso E lá vem o outro Obutro A gente mata ele Eu definitivamente não quero usar o outro grupo Vamos Obutro, morra Pronto Mirage Vest Que é uma belíssima armadura Agora Agora, tira a Gambit de roubo E vamos finalmente liquidar com esse cara Antes que ele acabe comigo Ataca, ataca, beleza Bom, ai não tem muita coisa É só ficar batendo nele Ele é vulnerável a água Então eu coloquei aqua shot Na forma 1 Ele tá causando um belíssimo dano, hein? Seis mil As outras coisas não estão dando tanto dano assim Mas esse cara vai morrer rapidinho com aqua shot Pronto Maravilha Você poderia, se quisesse Sair da batalha Antes de matá-lo Só pra poder roubar o Mirage Vest de novo Eu vou conseguir Você consegue outro em breve Mirage Vest e não é um item que Não é nem Das melhores coisas que tem E nem tão raro assim Fica a seu critério, eu preferi Não, vamos matar logo esse cara E vamos É o seguinte Eu vou fazer um corte E na volta Vamos enfrentar o Wesper Ok, uma coisa que eu estava esquecendo Se precisa ativar esse O vento Nordeste Noroeste na verdade North West Ok, agora sim Podemos ir para o Wesper E Infelizmente Acho que vamos ser abutres pelo caminho Demorou um tempo para eu Tirar o Race que estava Ativado Colocar As melhorias E etc Ah, tem esse baú aqui Ah, vamos pegar O que é que está aqui? Certo Isso aí Isso aí Isso aí é equipamento Não é não? Não é? Lute Bom Depois eu vejo isso Ok, eu passei o Mirage Vest para o Balthier E... Tem um bônus interessante de velocidade O dano dos arcos é calculado Baseado É... Entre outras coisas Na velocidade Então É bom Ter esse bônus Ok Agora sim Caminho livre para o Wesper E vamos lá Aumenta bastante a vitalidade também Por isso que eu Usei o Balthier Para transportar um grupo Ok Ok Esse aqui é o Êxodos É... Tivemos um inimigo chamado Zeromus O último chefe do Final Fantasy IV Êxodos Exdeath É... Acho que faz sentido Enfim Equipamentos É o seguinte Eu vou formar Hall Com... É... Mud Shot O Mud Shot Você consegue ir num bazar aí Daqui a pouco eu explico Quais itens que você precisa vender Para conseguir Túmulos Uma... É... Granada Sei lá Sap Com Stink Bomb Que causa Sap E... É... Hunting Crossbow Com... É... Long Bolts É... 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 Esse chefe é vulnerável a vários status adversos Como... Sap... Slow... E Blind Aí... Você poderia pensar em usar o Nihao Palahô Mas... É... Você não pode usar itens nessa batalha Ok... É... É... Gambits Já vou ativar para todo mundo Ele fica usando o Reflection ali mesmo Com frequência Ele é meio noiado com isso Você tira, ele põe de volta Aí você tira de novo, ele põe de volta É... Até que ele desiste Ok... É... Por enquanto é isso Agora... Importantíssimo É... Dispel Agora espalhe o grupo Espalhe o grupo Você vem para cá Você vem para cá Beleza Status Ele... Já pegou Slow E Sap Então... Não preciso mais disso Volta Yushbow Ele... Ele absorve... Ele... Diminui pela metade o dano de elementos Então... Desencana disso Não... Slow deixa aí Porque... Não é permanente esse status Então... Aí ó... Ele já tá colocando Reflect Vai levar um Dispel Beleza Aí eu vou fazer o seguinte Tira esse Gambit Para a... Penelo Até que pegue o... Até que pegue o Blind Aí tem outro problema Você usa... Spell Tira o... Slow Mais um motivo Para estar sempre com este... Com essa arma Com essa munição Para causar Slow Out Ah... Uma coisa bem importante É... 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 Altamente recomendável que você espalhe o seu grupo Então... Melhor usar Curaga Ao invés de Coragem Eu... Coloquei o... Gambit para... Renovar sempre o... Shell Porque ele... Ele tem ataques físicos Mas o... Mais perigoso... São os... As magias Causam um belo distinto Ele não vai ficar com o Slow Por muito tempo Porque... Você vai estar sempre... É... Usando o Spell nele Só estava checando se estava aqui com o Slow Esse Skate... Esse é o motivo para você querer... O... Espalhar o seu grupo Isso aí tem efeito de área Mas... O efeito de área Ele... Pega uma reta Então é só você deixar fazer uma formação triângulo Assim não vai ter problema É... Palfir... Usa Curaga Eu estou com um Bubble Belt Em todo mundo Beleza... Mesmo que... Não tenha diminuído pela metade Vamos... Usar Curaga O cara já está morrendo Isso... Fica usando o Reflet O Slow pegou Mas já já... Vai sair Certo... Vamos aproveitar esse momento Para... Fazer uma... Um comentário na edição Daqui até o final da batalha É... Primeiro... O... Vocês podem perceber que o... É... É... Exodus não é inimigo voador Você poderia usar... Armas de curta distância Mas eu estou usando armas de longa distância Para que fica melhor Para você... É... Deixar espalhado o seu grupo Agora... Eu não devia ter feito isso Eu não devia ter tirado o... Gamebit de ataque físico E nem colocado de roubo Porque... O... Chefe ficou vulnera... É... Invulnerável... A... Ataques físicos Só que tem um problema É... Roubo... Conta com um ataque físico Então... É... É... Aí... Depois eu fui pensar em... Aproveitar o momento Para roubar Mas... Não era uma ideia muito boa Agora... Tira... Vou tirar penelo Colocar outro personagem E... E... Ter tirado o gamebit de ataque físico Foi outro erro Porque... Aí... Se... Depois que eu tirar o... O gamebit de roubo É... Aí eles não vão ficar fazendo nada Vão se juntar ao redor do líder Que é uma péssima ideia Aqui a ideia é mesmo espalhar o seu grupo Para não ficarem vulneráveis... Todos vulneráveis ao escape Que... Acerta todos os inimigos que estão numa reta Uma coisa... É... E é bem... Perigoso... Você... É... É... Deixar todo mundo... É... Na... Na linha de tiro do escape Que aí... Pode matar todo mundo Pode morrer todo mundo Ok... Eu fiquei... De falar como é que eu consegui o Munch Shot Se precisa vender... Isto Scale Que você consegue... É... Dando poach nas piranhas Em Fall Coast Eu falei sobre isso no vídeo anterior Silver Liquid Se precisa de 4... Isto Scales Silver Liquid Se você precisa de 3... Você pode conseguir com... É... Roubando o Cubos Que eu também mostrei no vídeo anterior Ou... Pode dropar do... Full Barks Que você encontra em... É... Nebulous Deadlands Earth Crystal Se precisa de 3... A... A essa altura... Você deve já ter vendido... Bastante Earth Crystal É que é uma péssima ideia... Tirar... Gambit de... Ataque... Deixa... Todo mundo... Deixa todo mundo atacando... Não vai causar dano mas... Também não vai... Te fazer mal... Algum... Reabilito... Estou reabilitando os Gambits... Agora eu vou espalhar o grupo... Beleza... É essa altura aqui... Tem que deixar todo mundo saudável... Ficar tirando o Dispel... Beleza... Flare é... Alvo único... Não tem problema... Aproveitar pra... Eu não tinha... Colocado o... Gambit... Pra fazer isso automaticamente... Olha lá... O... É... A proteção contra ataque físico... Dura 2 minutos... Aí eu poderia... Na verdade eu esqueci de fazer isso... Devia ter colocado... O... Ativado... Acho que vou fazer isso agora... Ativado o Gambit... Pra... Usar magia... Drain... Porque... É... Isso aí é não elemental... Aí... Não tem a redução de dano... Então é uma magia forte... Mas... A essa altura do jogo... Eu acho que não tinha nada muito melhor do que isso... Então... Pode ser... Só cuidado com o... O... Reflash... E... Usou o Reflash... É... Atrasa o... Atrasa o... O... O Drain... Só pra... Dar tempo de usar o... O... Dispel... Agora vamos lá... Drain... Não vai... Causar muito dano... Quando finalmente agir... Pronto... Usando o Reflash... Dispel nele... Acertou o Dispel... Vamos roubá-lo... Aí a batalha tá acabando... O problema é que ele... Ainda vai ficar um bom tempo... Com... O... Imunidade e ataque físico... Aí a defesa dele aumenta... Quando ele tá perto de morrer... Aí mais pro final eu vou... Desistir da ideia de... É... Fazer a formação triângulo e deixar... O pessoal espalhado... E vou... Pro... Pro... Pro ataque físico... Com... Armas de curta distancia... Que são mais fortes... Bem mais fortes... Né? Eu resolvi roubar também... É... Não tem nada de tempo pra roubar... Ok... Vamo lá... Rouba... Libra Jane... É... Não era... Muito... É... Eu já tinha avisado que ele não era grande coisa... Né? Agora é só desabilitar os games de Steel... E vamo... Acabar com ele... Mesma tática... É... Só mais... Só daqui a pouco que eu vou... Pra ataque físico... Com... Armas de curta distancia... Batou a Ashe... Agora eu vou colocar... O Van... Tira o... Drain... E é isso... Ele... O Van já está com a arma de curta... Curta distancia... Eu até tinha esquecido de... Trocar o grupo... Mas enfim... Ou... Uma coisa que você pode fazer... Ao invés de usar armas de longa distancia... É... Fica usando o decoy... Que aí... É... Se você usa decoy em um personagem... O Exodus vai ficar voltado pra ele... E deixa os outros dois personagens... Atrás... É que eu resolvi... Não... Vamo... Vamo acabar logo com isso... Usar uma... Arma mais forte... Deathbringer, por exemplo... Pronto... Isso aqui vai... Bem mais rápido... E... Com a... Com a Fran... Não... A Fran não estava com... O... Formal Hall... Enfim... Você já era Exodus... Ok... Então... Mais um Esper... Obtido... Esse aqui... Eu já... Mencionei isso antes... Dava pra eu ter pego... Antes... De ir pro... Pra Funcoast... E ir pro Laboratório Draclor... Mas aí... Como eu não quis fazer uma... Outra pausa... Depois de tantas pausas... Aí... Vamo... Seguir com a história... E depois eu... Faço isso... Maravilha... Demora um pouco... Pra aparecer a mensagem... Você obteve o Esper... Exodos... De... Judges... Judgesaw... Certo... Então... Vou ficar por aqui... No próximo vídeo... Vamos fazer mais alguns... Rare Games... Então... Obrigado por assistir... E... Até a próxima...